E aí galera, Paladino aqui E o vídeo de hoje eu vou mostrar com vocês um deck de Red Eyes Esse deck tá bem forte, eu tô no Lendária 1, eu consegui chegar no Lendária 3 com ele Só que eu caí e é, esse deck é o que eu consegui fazer Mais versátil que eu conseguia É um deck bem forte, cara Eu coloquei 2 Gozooks, 1 Invern, 3 Dragonzumbi 2 Sargent Electras, Saldor do Bacon 2 Intuição, 3 Controles, uma Tempestade Um Comporta Buraco, 2 Espíritos e o Destino do Cemitério Esse campo aqui, ele aumenta 200 em todos os pontos do Zumbi É bom porque o seu Gozook fica com 1.900 Ele aumenta todos os Zumbi em 200 pontos a mais Se você não tiver Sargento, você pode trocar pelo Caveira Samurai Também fica bom o deck com Caveira Samurai E também se vocês não tiverem Gozooks, vocês colocam Caveira Samurai no lugar deles Mas acho que o deck precisa ter o Gozook Que acho que é muito importante Pelo menos 1 Então esse aí é o deck, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos jogar uma ao vivo E também eu vou deixar alguns replays depois Então vamos lá Tô até vendo já, cara Mas a gente vai começar em primeiro Hum, o cara tá de Poder das Trevas Ok Vou ativar minha intuição Hum, começar com duas intuições sim É boa até Porque não desperdiça cards Mas eu comecei com o Salvador do Bacon É sempre assim Você tem um card de Salvador do Bacon Ele sempre vem na tua mão, mano Nossa, cara, é incrível Mila Ok Nossa, tá de hack Meu Deus Deixa passar Não tem o que fazer, não Gozook Motivar isso aqui Aqui é a nossa intuição Espirito, guys Vou jogar meu Gozook Gozook Tá dando um Paradiginha aí, mano Não sei se é minha net Ele deve ter algum controle lá Com certeza Ou um comporta-buraco Bom, não faço ideia Que esse cara tem Mas Eu vou atacar Eu vou atacar, cara Porque Que se foda, mano Tenho dois espíritos aqui Então, tô bem safe Ainda tenho o Salvador do Bacon Vamos atacar Nossa, eu sabia que ele tinha um controle, cara Meu Deus Que droga Beleza, então Isso aqui não deve ser uma parede espelhada Pode ser outro controle Esperar Esperar a Madame jogar Vamos, cara Não tem o tempo todo Quinhentas horas, mano Meu Deus What the fuck Como assim, cara Eu ativar um voltor Que porra foi essa, velho Meu Deus, cara O cara demorou muito Não vou citar Esse Gozook, não Bom, eu vou Atacar o sargento dele Meu Deus, cara Por que você enrola tanto, mano Por que, cara Tão difícil apertar um botão Ah, que pena Eu sabia que era um controlador Que pena, cara Você vai perder esse mago aí, vai Falou, mano O cara tem um Kuribu O cara tiver um Kuribu zoado, mano Beleza, não tem Mais uma década Zuri Tributas condenadas Puta merda, cara Vai adiantar pra caralho, hein, mano Meu Deus A gente vai feito aqui, mano Só de zoos também, cara E agora, velho Isso é sério, cara Sério, cara Enrola tudo isso Pra se render no final, cara Meu Deus Bom, galera Deixa um replay aí Gostou do vídeo, cara Deixa o like Se inscreve no canal Pra me continuar fazendo vídeos aí De Yu-Gi-Oh! Do link Se você vai ler Eu falo Tchau 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 Tchau